A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos prosseguir, né? O ministério está dizendo que não são falsificadores da palavra de Deus. Veja, na carta circular, anexa aos tópicos de ensinamentos de 2018, secretos, né? É tudo escondido, tudo escondido, do jeito que o diabo gosta. Então, veja, lá nessa carta secreta, anexa tópicos secretos, resultado de reuniões secretas, realizadas, ninguém sabe aonde, em que lugar, que dia, que hora. Essa carta, lá pelas tantas, diz assim, ó. Vamos lá. A vigilância deve ser constante para que não sejam vencidos pelo engano do tentador, que com o seu operar usa até da palavra de Deus, tentando-os para que se desviem da verdade, pois a nossa pregação não deve ser com astúcia e jamais falsificando a palavra de Deus. E jamais falsificando a palavra de Deus. Será verdade isso? É o que nós vamos ver agora. Bom, então, aí, vamos ver mais uma falsificação, né? Falsificação. Para quem não está entendendo direitinho, falsificação é o seguinte, é a perversão do ensino das escrituras, né? O versinho está dizendo alguma coisa, né? E, para entender o que o verso está dizendo, você precisa ler os versos que vêm antes e os versos que se seguem depois. Você precisa ler o contexto. Aí você vai entender o que o Espírito Santo inspirou, né? O autor daquele livro, escrever o que ele escreveu. Se não, porque dependendo do contexto, quer dizer, dos versos que se vêm antes e os versos que se seguem depois, o sentido do verso, o ensino do verso muda. Entendeu? Mas o que que eles fazem? Eles sacam um verso do seu contexto. Às vezes uma frase, eles sacam do contexto, perverte o seu sentido e faz daí uma doutrina, né? Então, como agora, né? Nós vamos ver. O que que fizeram estes homens? O texto está em 2 Coríntios, capítulo 3. O verso 6 em diante. Diz assim. O 5, vou ler o 5, né? Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. O verso 6 diz. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vive e fica. Aí o verso 7 está dizendo. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Está entendendo? Então, o que fizeram esses homens? Ah, esses homens são criativos, são fantásticos. Eles sacaram a frase, a frase aqui, do verso 6, a frase, A letra mata e o Espírito vive e fica, para pregar que a letra que mata é a letra da Bíblia. E o que vive e fica é o Espírito Santo que toma o corpo deles na tribuna, como se fosse uma possessão, né? Uma possessão demoníaca ou um centro espírita, que o Espírito toma o corpo da pessoa para trazer a sua mensagem. Entendeu? Desde 1940, eles vêm pregando isso daí, tá? Entendeu? Que a Bíblia é letra morta e a palavra de Deus está na boca deles. E até 1970, por aí, 70, 80, não sei exatamente, eles pregavam que eles eram possuídos na tribuna pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus não possui homem algum, tá? Ele habita no crente. E os profetas do Velho Testamento, ele vinha sobre eles e trazia a sua mensagem que os profetas do Velho Testamento pregavam. E a mensagem, por isso você vê lá, Ezequiel, veio a minha palavra do Senhor e disse, né? Mas os servos do Senhor, os servos de Jesus Cristo no Novo Testamento, não é, veio a minha palavra do Senhor. A palavra do Senhor habita no crente verdadeiro. Ele está nele. É o Espírito Santo habita em nós. Entendeu? Então, lá por volta de 70, 80, não sei exatamente, o nosso venerável ancião Jorge Cury, ele disse que é, isso não existe. Isso é palavra de homens falando para homens. A palavra é palavra de homens falando para homens, né? Então, eles fizeram isso daí. E com essa pregação, eles desprezaram, jogaram a Bíblia no lixo, desprezando o ensino das Escrituras Sagradas. Que, veja, a Bíblia é a armadura do crente. É. Então, fazendo o que eles fizeram, o crente ficou sem a armadura. A armadura para se proteger dos falsos ensinamentos, das doutrinas diabólicas, né? Então, pela leitura do contexto, você vai perceber o quê? Que Paulo está, o Espírito Santo, revelou ao apóstolo Paulo esse texto para nós compreendermos que há dois testamentos. O Velho Testamento, o Velho Pacto com Moisés, feito lá no Monte Oreb, onde Moisés recebeu a lei, os dez mandamentos e toda a legislação levítica, que se constitui em mais de seiscentos mandamentos, todos eles condenatórios, só condena, só condena. Você tem que fazer isso e não fizer, pá, está morto. Faça isso e não fizer, pá. Então, o Velho Testamento, que é um testamento, um pacto de condenação. e o Novo Testamento, que é um do perdão, da salvação e do Espírito. Então, ele diz lá, ele diz que, lá no verso 7, você percebe isso. Lá, ele diz assim, se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedras, então, você lê lá no livro de Êxodo, capítulo 20, né, que Deus escreveu na pedra os dez mandamentos. Esse, então, esse Ministério da Morte, que é um Ministério da Condenação, quer dizer, não fez, não obedeceu, está morto, né, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face Moisés. Depois, como não será de maior glória o Ministério do Espírito? O Ministério do Espírito, como é que nós vamos descobrir que o Novo Testamento, citado lá no verso 6, é o Ministério do Espírito? Ora, veja, você tem lá no capítulo 2 do livro de Atos, a vinda do Espírito Santo, que habitou nos crentes, né, habitou nos crentes, no dia do Pentecoste. Dali pra frente, se estabeleceu a igreja, que é o Ministério do Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando no crente. Veja, a maioria da Irmandade pensa que os profetas lá do Velho Testamento tinham o Espírito Santo habitando neles. Não, não tinham o Espírito Santo. eles não tinham a habitação do Espírito. Nem os apóstolos no seu ministério, junto ao Senhor Jesus, eles tinham a habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo só veio depois, no dia do Pentecoste, que o Espírito de Deus desceu sobre eles. e, por isso o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, se eu não for, o Consolador não virá a voz, o Espírito de Deus não virá a voz. Então, o crente verdadeiro, o Espírito Santo habita nele. Ele está no crente, verdadeiro, não nessa turma aí aqui. Agora, o que fizeram esses homens? Sacaram uma frase, né, para fazer uma doutrina maldita, diabólica, que é dizer que a letra que mata, que é a letra lá do Velho Testamento, a lei de Moisés, né, a letra que mata é a Bíblia. E a palavra está na boca deles. é aí que vive e fica, que dá vida à boca deles. Só que, é muita falsa profecia, entende? É o tempo todo. Isso aí está fora da palavra de Deus, está na cara. Você vê lá no livro de Coríntios, né, que Paulo fala, se houver profetas, profetize dois ou três e os outros julguem. Manda até julgar. Não é isso daí que eles estão fazendo. O sujeito assume uma tribuna e abre a Bíblia em qualquer lugar, dali ele pega um versículo, uma frase, e vai tirar uma revelação. É o que esse camarada fez, né? Alguém lá em 1940, ninguém sabe que lugar, que dia, que hora, quem foi, né? Leu. Segundo a Coríntios, capítulo 3, versículo 6, esse verso, qual também nos fez capazes de um ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ele sacou essa frase, ó, sem vergonha, sacou essa frase. A letra mata e o Espírito vivifica para dizer que a letra que mata é a Bíblia, e que o que vivifica é o Espírito de Deus no corpo dele. Entendeu? São os fantásticos falsificadores da palavra de Deus, tá? Bom, eu prometi que esse vídeo seria, farei a sua estreia ao meio-dia, mas eu tive vários problemas de edição, por isso eu não pude fazê-lo. Vai atrasar um pouco. Mas vamos perdoando, tem mais, tem mais falsificações por aí, tá? É só aguardar que nós vamos, é, é, ó, arrancar a máscara desses falsos profetas. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, divulguem os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá no Facebook, nas comunidades do Google+, e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome precioso do Senhor Jesus. se inscrevam no meu canal, hein? Hahaha!